Vou mostrar pra vocês aqui uma alternativa ao tratamento cirúrgico da artrose grave de joelho. Alguns pacientes que não têm condições de ser operados optam por não operar. Então, nesses casos, existe um passo antes, uma alternativa ao caso da cirurgia, que é a gente fazer um bloqueio dos nervos geniculares e outras coisinhas que a gente pode fazer no joelho. Outras regiões que nós podemos colocar anestésico, medicações que vão combater a dor pra melhorar a qualidade de vida do paciente. Lembrando que a única forma de corrigir a deformidade, melhorar o movimento, fazer com que a marcha do paciente melhore, de fato, com a artropastia total do joelho. Mas nos casos que o paciente deseja apenas tirar a dor dele, melhorar a qualidade de vida por questões essas de não conseguir operar ou não poder operar, a gente pode lançar a mão desse procedimento. A gente utiliza agulhas como essa, são agulhas longas. A maioria dos pacientes, às vezes, tem questões de obesidade, que é um fator complicador pra artrose de joelho. Por meio de alguns aparelhos, como o ultrassom e a escopia, a gente acha o ponto correto. Coloca essa agulha lá, confere, e aí nós podemos colocar as medicações. Mas pode ser feita a rádio frequência, basicamente, pra cada caso. E o resultado, via de regra, é muito satisfatório.